Oi TV TV, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem por aqui. Estamos numa segunda-feira dia 6 e muito, 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 muito obrigada pelos comentários do vídeo anterior que eu acabei colocando, que acabou, né? Mas não foi sentido que ia acabar aqui o canal, gente. Não, não, não. Era porque, para quem me acompanha, né? Eu já sabia que ia ser só vídeo durante o mês de março, mas acabou se prolongando um pouquinho, mas que esse ia ser o último vídeo da maratona dos vídeos de março, tá? E muito obrigada pelos comentários. Eu fiquei vendo vários, ainda não respondi, mas já, já vou responder, tá bom? Então, mas, primeiramente, queria agradecer a vocês, tá bom? Por me fazerem companhia. Eu sempre vejo comentários bem positivos, assim, igualmente, que vocês me fazem companhia, eu também faço de vocês, né? Então, é uma troca bem legal que eu gosto muito. Bom, hoje é segunda-feira, acabei de voltar do trabalho, estou tomando coragem de levantar essa cadeira aqui, porque até acostumar com o novo horário, está meio cansativo, mas a gente vai se acostumando, né? Eu só não posso falar muito detalhadamente de que hora, porque acaba mexendo um pouco com a segurança aqui da minha família, então, eu prefiro não falar, mas sei que ele está trabalhando um pouquinho mais do que antes, tá bom? E o Diguinho também está ficando na creche mais tempo, então ele também acaba ficando cansadinho na hora que volta, mas estamos aí na adaptação, agora, nesse mês de abril. E, o que eu ia falar? Hoje, dia 6, as crianças começaram as escolas, e eu já pensando, nossa, dia 6, eles já vão começar as escolas, né? Não sei, né? Como aqui no estado de Aide, que eu moro, eles não falam muito sobre... de quarentena, essas coisas, eu pensando que ia continuar, né? A partir de abril já ia, assim, né? Não sei, melhorar as coisas, mas não, eles só vão hoje, e acho que são mais dois dias. E depois começa de novo, essa semana mesmo, eles começam de novo a ficar de folga, gente. Não fica folga durante duas semanas, duas semanas, que isso provavelmente vai emendar a folga do Golden Week, que seria a folga que a gente sempre tem final do ano, final de abril até maio. Tem aquele folga prolongada que a gente tem, acho que mais ou menos uma semana, por aí. Então, já vai emendar, então, tipo, provavelmente eles só vão voltar em maio, só em maio, mais ou menos. E hoje eu já estou pensando assim, meu Deus! O ruim, porque a gente fica pensando assim, que acaba atrasando os estudos, né? E mais assim, eu fico preocupada assim, com o rio, né? Que o rio, assim, ele tem um pouco de dificuldade, sabe? Ele é uma criança que tem que insistir, 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 aí pega, né? Assim, é uma coisa ruim, né? De maio ficar comparando muito, que a amiga também, ela já é mais assim, ela olha, ela vê qual que é o jeito mais fácil e vai deduzindo, né? E ele, para aprender kanji, aquelas letras assim, difíceis, aqueles kanji, ele é muito bom. Porém, aquelas perguntas, assim, responder perguntas que ele tem que pensar, ele fica, tipo, ele trava bastante. Então, com tudo isso, eles vão ficar em casa e eu não sei se agora vão dando tarefa para eles, Tomara que dêem, porque aí, pelo menos, eles têm um certo horário que eles têm alguma coisa para se concentrar, né? E, mas, estavam falando assim, que isso vai ficar de novo, só a escola, a escola, o shogaku, chugaku e kouko, que seria... Bom, o vídeo acabou parando aqui, mas são as primárias, ensinam o fundamental e o médio que fala, né? O shogaku, chugaku e kouko vão parar também. Então, a gente fica assim, meio na... É bom que as crianças vão ficar seguras aqui em casa, né? Mas, eu acho que a preocupação maior é até quando que vai continuar isso, né? A gente fica meio assim, pensativa, pensativa. Mas, vamos pensar em uma coisa boa, por enquanto, né? Na minha vida, o que vai acontecer dia 8, vai ter a cerimônia de entrada do dia. Porém, como vai ser cerimônia de ingresso também de... Lá da creche onde eu trabalho, então, eu vou ter que ir lá, né? Eu acabei falando aqui, vou, né? Vou lá. Então, dessa vez, só o marido que vai participar aqui, que, na verdade, assim, ele só vai mudar de salinha, né? Só vai mudar de salinha. Então, não é aquela coisa assim, né? Como é que eu posso falar? É... Não é cerimônia de entrada, assim, igual, né? Que seria uma coisa que não ia faltar, né? Com certeza. Aí, o marido vai, vai tirar foto com ele. E eu preciso ver minha roupa também, porque como lá vai ser também, daquele jeito, tudo social, bonitinho. Então, eu também preciso arrumar. Daqui a pouquinho, eu vou mostrar aqui pra vocês. Daí, vocês me falam o que vocês acham, qual que vai ficar melhor em mim. Já que não deixam a Mika limpar aqui a casinha dele, que eu tô limpando de manhã. Oh, caiu até o... Não fui eu. Mais um pouquinho, Mika, coloca mais. O Julio é bebezinho ainda, não consegue comer a comida dura. Ai, acho que tá bom, Mika, senão depois ele sobra muito. Tem que deixar assim de molho. Coloca aqui. Oi! Oi! Como que foi a escala hoje? Muito chato, queria ficar em casa. Muito chato? Mas daí, trocou de salinha? Sim. Agora tem que subir escada, né? Antes também subia escada, né? Mas agora é em outro lugar, né? Tem que subir mais um. E as amiguinhas? São as mesmas ou são de outras salas? Algumas, algumas. E como que foi? Foi legal? Não foi? Só um pouquinho. Só um pouquinho? E o professor? É o mesmo professor? Ah, mas ainda não sei, porque ele não tava. Eu podia ir a sul. Tava de folga? Sim. Ah, tá. Acabei pegando o espelho que tá tudo cheio de poeira, mas... É porque eu queria ver rapidinho já, porque já é tarde, preciso tomar banho. Olha aqui. Essa blusa branquinha. Ela é um pouco fina. Aí, peguei aquela calça que usei ano passado. Aí, como ela é assim e eu não vou usar assim, né? Tem que colocar em cima uma... Um coletinho. Peraí. Cá em cima vai ficar assim. Só que eu acho que essa blusa de baixo, eu acho que não combina muito pelo tecido dele, olha. Vamos aproximar. Ele é um tecido de... Como que eu posso falar? Que é, sei lá, não combina com coisa social, eu acho. Mas dentro tinha que ser uma blusa branca, né? Uma branca, beige. Sempre sendo adiantada, sempre tem que ser uma cores brancas e neutras. A segunda opção é essa. Eu coloquei uma camisa beige por baixo. Aí, é só passar ela direitinho, que eu acho que combina assim, olha. Aí, fica uma opção um pouco mais simples, porque como eu vou lá, não sou a mais de ninguém lá, eu sou a, né? A professora lá, então não precisa ficar tão, né? Tão assim também. Mas eu acho que mesmo assim combina. Aí, eu posso ir com sapatilha, né? Em vez de salto, posso ir com uma sapatilha. Eu acho que vai ficar bom, fica. Aí, ó, acho que até combina assim. Eu acho que eu vou assim, daí eu fico confortável, porque eu não sei em qual salinha eu vou ficar. Se eu vou ficar na salinha dos bebezinhos, ou dos grandes, mas aí eu posso sentar junto. Aí, eu acho que eu gostei dessa opção aqui. Só não sei se eu posso usar brinco, né? Vou perguntar amanhã se eu posso. Se eu puder, eu coloco um brinco bem pequenino. E acho que... Ah, mãe, gostei dessa opção. O que vocês acharam? Me ajudem aí. Preciso arrumar meu cabelo também, né? Não sei como que eu vou, de que jeito que eu vou. Aqui, ó, que eu tava usando. A blusa de dentro é essa aqui que eu tava usando. Aí, depois, se eu tirar também, posso ficar bem confortável. Caso eu tirar, né? Mas eu acho que eu gostei dessa opção. Vamos ver. Tem um vestido ainda que eu tinha comprado pra ir usando na cerimônia do Diego, mas eu acho que essa daqui eu vou descartar, porque ele é um vestido. Se eu fosse na cerimônia do Diego, eu ia ir com esse vestido aqui. Ele parece que se fosse uma saia e uma blusa. E assim, só ia colocar uma meia, né? E ele é curto. Bom, que eu saiba, pelo que eu saiba, assim, é bom que se a saia tampasse um pouco o joelho. Mas eu tinha gostado tanto. Eu tinha pegado isso aqui pra mim. Mas, acho que vai ser pra ano que vem. Então, na hora, quando o Diego entrar na primária. Aí, acho que vai servir. Daí, é colocar por cima também aquele jalequinho que eu sempre uso. Assim fica tudo mais bonito, assim, olha. Olha. E aí, o que vocês acharam? Né? Pra ano que vem poderia ser assim. Por que não? Olha, eu encontrei uma blusa que eu acho que vai ficar bom também. Na verdade, eu queria ir com calça preta. Preciso procurar minha calça preta social. Aí, com essa blusa mais arrumadinha, com gola alta, fechada. E com minha blusa por cima. Não muda tanto. Só mudou a blusa, só. Mas, acho que fica bonitinho também. Olha, a blusa é assim. A blusa é assim, de tecidinho. Tá escuro, né? Tá fazendo sombra. Mas, olha. Bem bonita essa blusa aqui. Vou tentar procurar minha calça preta. Não achei minha calça social. E estou com tanta preguiça de mexer. O meu armário lá em cima tá cheio de bagunça. De sacola de roupa de inverno. E roupa de verão misturada. Mas, o que vocês acham com essa calça jeans preta normal? Que essa calça jeans, o corte dele não é tão, assim, skinny. Eu acho que deu um... Como que posso falar? Como a calça jeans também tá bem pretinha, eu acho que ficou bom também, assim. Aí, coloquei por dentro, claro, né? Pra não ficar muito, também, assim. Aí, eu fecho aqui. Acho que vai ficar bacana, não vai? Acho que vou assim. Porque, na verdade, eu não queria chamar atenção com a minha roupa. Eu queria estar bem neutra. Eu queria estar bem apagada. Pra não aparentar, sabe? Pra ficar bem no cantinho. Eu acho que eu vou assim. O que vocês acham? Bem simples, né? Não chama muita atenção com a sapatilha. E depois, olha, tirando esse aqui... Peraí. Peraí. Ai, meu Deus. Sai, sai. Tirando esse aqui. Fica assim, bem simples. Olha, que lindo. Né? E aí, e aí, e aí? O que vocês acharam? Só me desculpem por causa desse espelho sujo aí. Bom, gente. Como eu tava falando, tô ainda na dúvida. Mas eu acho que o último look vai ser o look que eu vou ir usando no meu trabalho. Mas no dia, dia 8, eu gravo. Um se arrume comigo, com nós. Porque o Marinho também vai se arrumar pra levar o Dieguinho. O Dieguinho também vai se arrumar bonitinho. Tá bom? Então, nesse dia, eu mostro pra vocês direitinho, tá bom? Então, por aqui, por enquanto, estamos assim. As crianças foram na escola, vão mais angunjinhas na semana, durante a semana. Porém, já vão entrar de feira de novo. Né? Aí, o Rio também falou que gostou, que parece que o novo professor parece ser bonzinho. E temos que esperar, né? O que tá acontecendo com o Diego? Vamos esperar o que vai acontecer lá na... O governo japonês vai falar, né? Porque eu acho que o estado de Tóquio, Osaka, cidades grandes ficaram... Vão ficar sem poder sair de casa, só realmente necessário, né? Acho que por três semanas, se não me engano. E aqui em Haiti, não. Onde eu moro, né? Então, por isso que ainda vai estar aquela coisa que a creche ainda funciona, eu preciso trabalhar, eu preciso sair, né? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vlog meio doido, meio confuso. Mas só pra matar um pouco a saudade de vocês, tá bom? De vocês, matar a saudade de eu gravar também, né? Então, é isso, gente. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!